Olá, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje eu vou fazer aqui, jogo faz um bom tempo já, Heroes of the Storm. Eu decidi fazer o vídeo depois de seis mil jogos, seis mil partidas, acho que agora entendo um pouco mais do jogo. Eu vou mostrar aqui o passo a passo, é um tutorial para iniciantes, então eu vou dar assim, vai ficar um pouco longo, mas eu quero mostrar as funções do jogo, os detalhes, os jogos, os jogadores, os mapas. Então é quem tiver paciência e não conhece o Heroes of the Storm, garanto que você vai estar agora com uma boa informação, um bom tutorial. E quem tiver aí dá um joinha, deixa seu like, vamos aqui passar um tempinho juntos e vou estar mostrando aqui quais são as funções do jogo. E o Heroes, quem me conhece, opa escultor, na escala eu jogo o Diablo, jogo o Hearthstone, e o Heroes eu jogo quase casualmente, mas mesmo esse casualmente, desde quando lançou, nossa, estou mal. É possível ainda jogar bem, então vou mostrar para você como que eu jogo, as maneiras, as melhores builds. Então assim, eu vou começar a gravar esse tutorial, e depois, como tem muito personagem, eu vou gravar personagem e personagem bem específico, tá? Hum, agora com gás, eu gosto. Bom, então vamos aqui para o nosso tutorial. Quando você entrar no jogo, tá? Então, é... Eu não sei quais são as telas que vai estar tendo aí em você, porque pode ser que essa tela principal aqui sempre ela muda, tá? Então eu vou mostrar mais ou menos quais são as funções, tá? Então, porque quando tem muita coisa aqui assim, você fica aqui meio perdido. Bom, vou começar nesse cantinho aqui, tá? Nesse cantinho aqui, tá? É o nível do seu jogador. Tá? Esse aqui é o nível de você. Se você começar agora, você está no zero. O que tem... O que é interessante do nível agora? É... A beleza se vem mudando o Heroes, né? É... Você ganha um tesouro, um baú. Eu não sei se eu tenho algum baú para abrir aqui, mas se não tiver, eu mostro depois em um outro vídeo, tá? Então aqui vai estar marcando o seu level, tá? E aqui vai ter também algumas coisas, tá vendo? Nitro e Experiência, tá? Isso aqui é o seguinte, você pode vir aqui no tesouro, ó. Tá? Você pode estar comprando... Opa, desculpa. Pode comprar aqui, ó. Tá? Você pode comprar baú. Você vai poder comprar... Aqui vai precisar tanto de... Dessas pedrinhas, que depois mostra como que ganha elas, tá? Ou por dinheiro mesmo, tá? Então assim, eu... No Heroes, eu não pus nenhum real ainda. Tá? Então quem quiser, quem tiver dinheiro suficiente aí, quiser colocar... Não gasta muito, tá? Mas dá para ser... Tá indo bem. Bom, aqui você vai ter o Nitro, né? O Nitro é o seguinte. Quando você jogar uma partida, você vai perceber que vai... Vai ter um círculo de Experiência aqui do personagem, quer ver, ó. Deixa eu mudar aqui para... Deixa eu ver progressão do herói. Ó, tá vendo aqui, ó. Pode ver que tem esse herói, tá vendo aqui, ó. Esse aqui lançou faz menos de umas duas semanas. Então você vai ver que esse círculo aqui, ele vai estar preenchendo, tá? O seu personagem. Cada volta dessa aqui, ela vai aumentando mais o XP. Tá vendo que o meu XP ali é 345 mil, né? Para o próximo level. Lógico, no level 1 acho que são 100 mil de XP. E assim vai. Conforme você vai ganhando XP, você vai ganhando também um baúzinho de recompensa, tá? E esse baú de recompensa vai te dar aí sets do seu personagem. Vai te dar uns emotions. Vai te dar também umas carinhas lá para você colocar no chão. Vai te dar uns narradores. Então tem bastante coisa interessante. É bem divertido o jogo em si, tá? Então você vai aprender que são os níveis dos jogadores, tá? Se eu vim aqui no meu resumo, você vai ver o seguinte, ó. Aqui são as partidas jogadas, tá? Eu tenho 5 mil partidas, tá? E eu falei que só ia começar a gravar e jogar as ligas a partir de 5 mil vitórias. 5 mil partidas, então eu alcancei agora 5 mil. Então os próximos vídeos que eu vou estar jogando também eu vou começar agora a jogar nas ligas heróicas. Como tá, esse jogo aqui é um jogo que não é tão... que dou muita ênfase, tá? Mas eu agora vou partir para jogar um pouco melhor ele no modo ranqueado, tá? Eu fiquei jogando muito aqui com uns amigos, jogando com outra bot e tal. Já joguei algumas partidas também, é... na bastante liga... jogo casual, né? Partida rápida, né? Mas eu quero jogar aqui nas ligas heróicas aqui, que você tem que ter um bom jogador, tá? Ahn... Isso aqui ó, tá vendo aqui embaixo? Pode perceber, ó. Vou voltar até de novo pra você ver, tá? Quando você vem no seu jogador aqui, ó. Tá vendo? Vou voltar de novo pra cá, tá? Esse aqui é o quadro de... isso aqui, quando você clicar aqui, ó. Quando jogar, tá vendo? Quando jogar, tá vendo? Quando você clicar aqui, vai aparecer os personagens que você pode comprar, né? Como eu já comprei todos, comprei por Gold, tá? E uma coisa interessante assim, nunca se compra um personagem, compra sempre os mais baratos, que é 4 mil o de Gold, tá? Pode perceber aqui, ó, que eu tenho 42 mil. Ahn... Quando eu lanço o personagem novo, no caso do Deca, né? O Deca, né? Que era o do Diablo. São todos os personagens da Blizzard, tá? Pra vocês entenderem um pouco mais. Aqui, esse personagem sempre custa 15 mil quando lança. Depois passa umas uma semana ou duas, mais ou menos, ele cair pra 10 mil. E sempre compra os personagens mais baratos primeiro. Comprei os de 4 mil, acho que esse daqui, tá vendo? O Shen é de 4 mil. O Muradin é de 4 mil, tá? Mas calma que eu explico pra vocês, calma aí. Tá? Então sempre você vai juntando Gold, tá? Os Gold, esse você vai conseguir aqui, ó. Vai ter, mas todo dia vai ter uma missãozinha diária, tá vendo? Ó, jogar duas partidas com o herói do Diablo. Vou ganhar 200 de Gold, tá? Como eu tenho 4 mil e 200. 16, vou pro 4 mil e 216, tá? Então vai juntando aqui. Vai ter algumas de 300, uma de 600, algumas de 800, tá? E também... Ash Gold não tem outra maneira de ganhar. Tem que ser com essa partida aqui. Ou você comprar, né? Com o Din Din Din. Bom, é que aqui eu tô bem aqui, ó. Meu personagem aqui, ó. É que eu não tenho onde colocar minha câmera de maneira mais fácil pra vocês, tá? Infelizmente. Vocês podem ver se você veio aqui, ó. Então, ele mostra aqui, ó, que o Shen, né? Que tá aqui do meu lado. Ah, eu posso até ocultar minha câmera aqui. Mas é meio sem graça. Vou abaixar a cabeça aí. Tá bom. Bom, então você clicou aqui, ó. Um cantinho, vai ter uma exclamação. Deixa eu puxar minha câmera. Eu vou ocultar rapidinho minha câmera pra vocês verem essa parte, tá? Ó, aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Você vai ter aqui os seus amigos, que estão online. Ok? Aqui são as missões diárias. Que eu vou ter aquela hora pra vocês. E aqui é configuração, tá? Tem alguns tutoriais, opções de jogo, pra colocar tecla e tal, entendeu? Isso aqui eu acho que não precisa se aprofundar muito, porque aqui é mais simples, tá? E tecla de atalho. Eu uso, tá? O Q, tá vendo? Até o F e deixei do 1, 2 até o 5. Quer dizer, a minha mão, ela fica sempre que quando vou usar outros atalhos, eu uso a parte de cima, tá vendo? E o A? O A era... Eu uso pra... Não, eu uso mais o T depois. Tá vendo? O T, que tá aqui no cantinho. Que é pra voltar pra base, tá? E o TAB pra poder correr. Essa é a minha configuração, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. No jogo. Voltei. Bom. Aqui em cima, tá vendo? Ele mostra aqui, tá vendo? Bônus Experiência. Por que que é legal você tá chamando os amigos pra jogar, tá? Você pode perceber que também eu sou meio sombreado lá, ó. Quando eu jogo sozinho, quase sempre jogo sozinho. Então eu não tenho nenhum tipo de bônus de XP. Quando você chama um amigo e joga em conjunto, tá vendo? Tem lá mais 25, tá vendo? Com 3 jogadores mais 33, 4 jogadores mais 42 e 5 jogadores mais 50. Então você vai juntar um grupinho de amigos e vai ser assim. Assim, como eu tô jogando contra os bosses por enquanto. Então, quem quiser depois aí me acrescentar. Eu jogo com vocês aí, tá? Também quem estiver assistindo os vídeos aí depois. Eu ponho ali depois. Você entra no vídeo do YouTube e me adiciona lá na sua Battle.net. Lá pra poder tá jogando com você. Aí assim, é bom que eu consigo tá jogando com vocês. Porque eu não tô jogando nenhuma liga, né? Então quem sabe a gente não for uma liga heróica aí. Sai ganhando tudo aí, quebrando tudo, gente. Então vou mostrar aqui um pouquinho também. Bom, você entender os bônus é que é interessante jogar junto. E vamos aqui pra coleção, tá? Antes de jogar, vamos pra coleção. Coleção. Na coleção, às vezes tem uns pacotes aqui, ó. Tá vendo? Ele tem destaque, heróis, visuais, montarias, standards, spray, narradores, fala, emotions, retratos e nichos, tá? Vou falar um cada um pra vocês entenderem um pouquinho. O destaque, tá? É sempre que eu tenho uma promoção, por exemplo, ó. Menos 25%, tá? Tenta juntar o Gold, mas não sai comprando desesperado aí, tá, gente? Ou você quiser comprar com dinheiro de verdade, você vem aqui, ó. Ele vai ter uma opção de comprar. Deixa eu ver se você tem dinheiro aqui, ó. É. E você tem que comprar essas gemas, tá vendo? Então, se você vir com dinheiro aqui, ó. Deixa eu ver onde estão aqui os... Comprar. Coleção. Gemas. Nitros. Que Deus. Acho que essa aqui, ó. Comprar. Tá vendo aqui, ó. Se você comprar aqui as gemas, tá vendo? Então, digamos que você quer comprar, você tem aí 200 reais, né? Minimo necessário. Quem quiser comprar um pouco... Acho que vale a pena aqui, assim, sabe? Se você pegar 80 reais, que é um jogo gratuito. Põe uma vez e se diverte, entendeu? Mas você vai gastando muito, muito. Eu sou meio contra. Mas aí, se você quiser investir aqui, tá vendo? De novo, você vem aqui, ó. Vem no baú, tá vendo? Eu não tenho nada. Não tenho esses... Eu não tenho pedrinhas pra comprar, né? Não vou comprar agora, tá? Que até poderia comprar com isso aqui, ó. Mas não quero comprar. Eu juntei, tá vendo? A gemas 575. Se você comprar isso daqui com dinheiro, você vai lá. Com saldo, né? Ele paga pagamento, tá? Eu cancela lá e compra. Mas no meu caso, eu não... Como eu jogo há muito tempo, desde quando lançou, então... Eu não preciso estar usando de dinheiro pra comprar isso daqui, tá, gente? Vamos lá na coleção de novo. Os heróis... Deixa eu ver se eu vou deixar todos aqui, ó. É, todos os heróis. Como eu já comprei todos, eles não vão mostrar pra mim os golds, tá? Mas eu sei mais ou menos quais são os valores dele. Eles vão de quatro mil, quatro, oito e dez, se não me engano. Quatro, oito, dez e sete. Sempre uma promoçãozinha. Fica sempre esperto aqui. Você põe assim no buscar, tá vendo aqui, ó. Você põe em menor preço, tá vendo? E aí tem alguns heróis que são interessantes de comprar, ó. O Reynor, tá? A vala. Pra quem não tem... Não quiser comprar. Porque, sim, além de tudo, tem os heróis gratuitos. Calma que eu vou explicar pra vocês, tá? Com certeza que você pode comprar os heróis. Mas, se você vir aqui jogar... Você entrou a primeira vez. Tá vendo esse simbolozinho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. É o herói gratuito, né? Então, a Blizzard sempre deixa, na semana, aleatoriamente, os heróis gratuitos. Quer dizer, se você quiser comprar o herói, você vai ter ele sempre à disposição. Ou fica dessa forma aleatória que a Blizzard deixa pra você ver. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... São treze heróis. Bastante, né? São três heróis de sessenta e pouco. Vamos ver como que tem agora. Deixa eu ir em coleção. Vai em coleção. Já possui. Deixa eu ver como que tem aqui. Meus. São sessenta e quatro heróis. É, sessenta e quatro ou sessenta e cinco. Deve ter agora. Ok? Bom. Aqui é a opção de você comprar um herói de guerreiro. Tá vendo? Assassino, suporte. Que são suas classes, né? Multi-classes. Só tem um, por enquanto. Que é o Varian. Especialista. Especialista é aquele personagem que, assim, digamos que ele vai... Você quer levar uma line, né? Ou se você quer, tipo, ajudar lá a derrubar as torres. Então, ele é bem específico na função dele, tá? O suporte é sempre aqueles heróis que vão estar lá ajudando um assassino ou um guerreiro. Então, você tem um guerreiro. E precisa de alguém pra estar dando mais vida pra ele. Dando resistência. Aí, o ideal é ter um suporte e um guerreiro junto. Lógico, tem um assassino, né? Então, esse trio, junto. Jogando uma treline, assim, né? Esses três. Um guerreiro, um assassino e um suporte junto, numa linha só. É difícil. Você tem que estar lá competindo de igual pra igual. Geralmente, quando é competição, os caras jogam uma linha com cinco personagens numa linha só, entendeu? É estranho, porque no Dota, eu já joguei bastante Dota, é sempre um no meio, né? E um no bot e um no top. É dois no bot e dois no top, quer dizer. Então, é bem dividido. O The Heroes, eles já jogam um em si, né? Um cinco lá. Eu acho meio chato dessa maneira. Mas, se os caras profissionais jogam dessa maneira, então, quem sou eu? O mero mortal pra falar. Mas, assim, uma linha com dois personagens, um top no bot e uma treline, né? Com um guerreiro, assassino, um suporte, o jogo vai bem, entendeu? Então, esse suporte sempre vai estar dando regen, dando vida. Eu vou fazer depois de uma partidinha aqui com um suporte, pra vocês verem como ele funciona, tá? Mas, é difícil. Eu vou jogar contra os bot aqui e pegar os personagens aleatórios aí pra mostrar pra vocês, tá? Os assassinos são aquele personagem que tem muito dano, né? Então, o suporte pode dar bastante vida, né? Pra um assassino. O assassino é aquele cara que vai estar com o XP lá, socando o pessoal, entendeu? Mas, ele é meio papeleira, né? Então, assim, tem alguém pra ajudar ele. Porque, se pega um outro assassino e um guerreiro, segura ele e morre, entendeu? O guerreiro é aquele cara que vai tancar, né? Então, ele que tanca a partida, ele que fica segurando lá as broncas, entendeu? Então, ele que vai pôr a cara na frente lá, né? Até o guerreiro, às vezes, dá um suporte, dá um stun, alguma coisa, pra estar ajudando o nosso assassino. E aqui são todos os heróis que eu estava mostrando naquela hora lá, né? Eu não sei se... Aqui eu não consigo mostrar quantos heróis tem, mas são 65 por enquanto, isso atualmente, né? Bom, visuais, que é interessante, tá? Visuais, você pode estar comprando aqui, né? Mas deixa eu deixar o que eu tenho aqui, ó. Já possui, já possui. Então, o que acontece? Se você vir aqui no seu personagem, tá vendo? Aqui, ó. Vou pegar o personagem que eu tenho alguma coisinha mais interessante. Já vou pegar o assassino. O açougueiro, tá vendo? Quando você vai jogar com açougueiro, vou aqui em jogar, ó. Tá? Vou pegar o açougueiro aqui pra vocês verem. Aqui é o açougueiro, certo? Você vai vir aqui no cantinho, tá vendo? Aparatos, habilidades e talentos, tá? E já já eu volto pra lá. Se você vir aqui em aparatos, tá vendo? Então, aqui é o visual dele normal, tá vendo? Esse aqui é o nosso guerreiro. O nosso açougueiro, desculpa. Que ele é assassino, tá? E aí você pode estar trocando aqui, ó. Você pode estar trocando aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima do Visuais, ó. Ok? Você pode estar trocando aqui. Como eu já ganhei, tá vendo? Vários jogos. Então, você tem esse aqui que achei que era lendário. Tem uns bonitinhos aqui e tal. Você escolhe o que você quer, tá vendo? Olha lá. Esse aqui e tal. E tem esse aqui, tá vendo? Por exemplo, se eu voltar aqui, você vai estar vendo. Tá vendo? E aqui, ó. E aparato, você tem o que? Também é montaria, tá? Você pode vir aqui em tudo, mas você põe o que já possui, né? Então, você tem aí os eventos, né? Que eu já ganhei. Tá? Ele vai estar montado em cima desses aqui, tá? Você tem os cavalos, tá? Ó. Cavalinho aqui. Você pode ter os cavalos. Esse aqui é legalzinho aqui, né? Temos as feras, tá? Temos aqui. Temos os mecânicos, que eu não acho tão bonitinhos. Os mecânicos são motinhos e tal. Mas tem só moto ou alguma coisa aqui que funcione em direção. E os mágicos são os tapetes, as cobrinhas e tal. Não tem nada. Eu acho os cavalos mais bonitos, beleza? O standard é o seguinte. Quando você vai destruir uma torre ou até mesmo se você for MVP do jogo, Então, vai ter aquele standard lá que marca que você é bom lá naquilo lá, entendeu? Então, você pode estar colocando esse standard aqui de alguma maneira que você acha interessante, tá vendo? Esse aqui é o meu aqui embaixo, tá vendo? Aqui do meu... Deixa eu mudar aqui o meu cavalo aqui. Vou pôr... Coal de fogo. Pra ele ficar com fogo aqui. O meu standard aqui, ó. Standard. Né? Ó. Standard. Estandartes. Estandartes. Estandartes, né? Então, eu vou colocar aqui do diablinho. Vou colocar esse aqui, ó. O próprio diabo já tem um, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui são os nossos sprays. Que você aperta, no caso da barra de espaço, e ele marca um símbolo no chão, entendeu? Então, ele põe isso aqui, ó. Tá vendo? Joinha, né? Olha lá. Esse aqui. É a porrada. Então, cada um desses vai ter uns eventos, tá vendo? Tem uns animados, tá vendo? Tem uns estilizados também, tá vendo? Tem bastante coisa interessante aqui. E as falas são os narradores. Eu vou mostrar o que eu tenho já, tá? Tem uns aqui, os narradores. Ele vai falar no jogo, narrando pra você, ó. Tudo bem, galera. O show vai começar. Vamos passar o som. Você viu? Cada um é um. Lacaios. Serviçais. Soldados das trevas gênidas. Tá vendo? Então, você vai colocando... Tem bastante coisa que vai colocar no jogo, né? Então, você põe isso aqui. As falas. Então, você entenderam, né? Então, aqui, você vai poder estar trocando o visual dele, a montaria, o estandarte, o spray e o narrador, ok? E você põe o que você tem aqui, né? Porque se você não tiver, eu tenho que comprar. Ou ganhar ali nos baús. Isso aqui, você vai ganhar tudo no baúzinho, tá? Bom. A coleção, né? Voltando aqui. Aí, como eu mostrando nos visuais, né? As montarias, né? Você vai estar comprando com gold. Tá vendo aqui? Aí, você vai vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui o seu menor preço. Ou, já tenho, né? Então, eu vou... Já possui... Quatrocentos. Nossa, é muito caro. Cavalos. Feras. Quatrocentos. Eu não vou gastar com isso aqui, porque... Mas isso é bom pro nosso querido amigo... Eu não gasto muito, assim, com montaria. Ó, que legal isso aqui, ó. Ó. Legal isso aqui. Quatrocentos. Ó, tenho oitocentos e trinta e cinco. Aí, não vou comprar. Só pra vocês verem como que compra. Comprei, ó. Tá, ó lá. Orgulho mestre picadeiro. Total quatrocentos. Criar agora. E vai o desconto aqui do meu oitocentos e trinta e cinco, tá? Criei. Ó, por aí, automáticamente atirou lá. E ele passa a ser já do meu... Inventário, ó. Ó, tá. Ok? Eu já comprei esse aqui, né? Já possui, já desaparece. Bom, comprei. Você viu o que eu comprei lá, ó. Já saiu do meu... Do meu... Isso aqui é estilhaço, né? Do baú. Às vezes dá vinte, dá cem. Quando é duplicado. Quando é duplicada, né? Porque tem bastante coisa já. Então aqui sempre vai estar enchendo, tá? Opa, coleção. Ah, os estandartes. 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 Isso mesmo, tá? Não vou comprar. Porque... Eu acho uma coisa meio... Que vem naturalmente no jogo, né? Então você tem lá do Starcraft, Diablo, Overwatch e Nexus, tá vendo? Ahn... Tem bastante, tá? Bastante. Se pegar o que eu não possui... Eu acho que tem uns mais caros aqui. Ó, tem até um baratinho pra comprar, ó. Até com acesso eu compro. Mas de nitra lá, não. Vai lá. Tem até um baratinho pra comprar já. Ahn... As falas. Eu acho bobeira comparar essas falas. Tá? PELO TRONO! Tá... Não vale a pena. Ok? Ahn... O Emotions. Tá? Que vai digitar alguma coisa no textinho lá. Então você vai ter os... Esse aqui também não gasta dinheiro com isso aqui. Com Gold, né? Com o estilo... Não gasta. Ahn... O Retratos, que é bacaninha que isso aqui, ó. Você tá trocando, tá vendo? Que é quando você aparecer naquela lista de jogadores, você vai estar com... Com todos os... Um pouco diferente, né? Não é não. É mesmo quando eu compro um uso isso aqui. Que eu acho bonitinho. E o Nitro, que é interessante. Ahn... Isso aqui que eu... Ó... Pode perceber que eu tô com 535, tá? Cada... Cada vez que eu jogo... Acho que são 15... Acho que eu sou... São 15 levels que eu consigo participar... Ganhar... Eu ganhei 150. Que é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O que é isso aqui, ó. O meu perfil, pra vocês entenderem. Progressão. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. É... Quando eu... Mais 2 levels que eu atingir... Eu já vou ganhar 150. O que é que eu vou mostrar aqui? É... Aqui, ó. Ó... Tá vendo? Com mais 2... 2 levels, tá vendo? Provavelmente isso que acontece hoje. Né? 2 levels, sim. 2 levels do personagem, tá? Então eu já vou ganhar mais 150 disso aqui. Né? E vou estar também ganhando baú, baú épico. Com 150 eu vou estar com... Peraí... Deixa eu pôr aqui no... Coleção... Nitros... Ó... Eu vou juntar mil... Quero juntar... Pra poder jogar um mês. Aí eu vou pegar um mês e jogar bastante, entendeu? Porque aqui um mês jogando. Vou pegar um mês sem voltar de férias. Pra ser mês de junho. Não sei dar tempo, né? São... 600, 700. Eu precisaria de mais... 2 nitros. Dá mais 10. Nitros pra fazer isso aqui. Aí vale a pena isso aqui. Porque assim, o nitro... Sua barriga vai encher. E o nitro vai dar um complemento, entendeu? E se jogar com vários amigos... Aí vai ser muito rápido pra mudar esse level aqui. Muito bom isso aqui. Tá. Aqui passam todas as coleções, tá? No tesouro... Que você vai ter que comprar... Vai ter que ganhar aqui o baúzinho, tá? É só abrir. E assistir... Você vai estar assistindo as suas partidas, tá? As partidas que você jogou... Com algum personagem e tal, entendeu? Então você pode rever as suas partidas. E assim vai, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra vocês. Tá. Deixa eu ver mais uma coisa assim. Coleção... Tá. Vamos aqui no jogar, tá? No jogar tem essa opção. Contra e A. Tá. Que seriam os bots. Partida rápida. Não ranqueado. Eu ainda não joguei não ranqueado. Não joguei ranqueado. Não joguei... E não joguei... Já joguei contendas. E não joguei partidas personalizadas ainda, tá? Esses mapas aqui são mapas aleatórios. Que vão vir, tá? Quando você está jogando Heroes. Pode vir qualquer um desses mapas também, entendeu? Então nunca vai ser igual o Dota que é aquele mapa certinho. Que vai ser aquele mapa e não vai mudar. Então sempre vai ser um mapa diferente. Então assim. Eu estou jogando sempre partidas rápidas ou contra e A. Tá bom? Então eu vou pegar um personagem aqui. Que eu vou jogar como suporte. Se você jogar com suporte eu vou jogar... É o seguinte. Aqui em cima, tá vendo? Que tá meio apagado. Você tem aqui as funções do personagem, tá vendo? Pode pegar o guerreiro. E pode pegar a classe. Pode vir aqui... A minha... Deixa eu desligar um pouquinho. Minha missão de hoje é... Tá vendo? Jogar com dois... Jogar dois jogos com o herói Diablo. Então eu posso tirar daqui de cima... O... E vir aqui... O personagem do Diablo. Diablo, tá vendo? Só vocês aqui. Então são os personagens... Que eu posso jogar... Do Diablo, tá vendo? Então na missãozinha aqui... Tá? Também aqui, ó. Jogar dois jogos com o herói Diablo. Eu já ganhei 200. Ok? Vou botar a minha réplica... E estou aqui de volta. Mas eu não vou jogar com esse... Que por enquanto você está entendendo a partida. Eu vou estar jogando... Com um personagem que possa estar... Jogando a Line. Mas eu também vou explicando pra vocês... Aonde colocar magia. Qual que é o personagem. Pra você entender. Então assim... No jogo... Você vai ter os personagens disponíveis, tá? No caso aqui... Como eu tenho todos... E eu acabei de comprar esse aqui... Faz alguns dias... Um ou dois dias... Ele era 15 mil de Golds. E comprei com 1 por 10. Como eu expliquei. Espera. Baixa o preço. Que ele baixa o preço. Ele tem umas promoções. Então pode ver que eu tenho... Eu tenho Gold aqui. Pra comprar mais quatro heróis. Que vão lançar. Então eu tenho Gold pra caramba aqui. Só Gold juntado. Com missãozinhas. Eu... Já jogo uns... Quer ver? Meu perfil aqui. Pra não falar mentira. Estatística. Ele mostra aqui... Minha progressão. Quanto tempo eu jogo. Tem um heróis. Estatísticas. Mostra aqui. Ele mostra assim... Quanto tempo eu jogo. Resumo. Cinco mil partidas. Aqui ó. Joga Heroes há três anos. Total de vitórias. 4.985. Heróis jogados. 79. Então são 79 personagens. Ao todo gente. Entendeu? Total de abates. Então mais vitórias. Com um açougueiro. Vocês viram naquela hora lá. MVPs. MVPs. Que deve ser a melhor partida. Fui a 1.400 vezes. Missões diárias cumpridas. 1.048. Se você pegar. 300. 600. 900 e pouco. Porque poucas vezes que eu não joguei. A partida diária. Você tá vendo? Contêntes. Que tomei o fraquinho de jogar. 605. Não joguei ainda. Recompensas semanais. Eu vou voltar a jogar um pouquinho mais contentas. Mas não vou gravar esse vídeo agora. Porque você vai ficar muito longo. Com as contentas. Mas vamos aqui para o jogo em si. Depois de escolher o personagem aqui. Eu vou escolher um personagem. Que eu vou estar. Falando sobre ele um pouquinho para vocês. E eu sei que eu garanto que eu ganho. Independente de quem vai estar jogando comigo. Que é tudo aleatório. Eu vou pegar um guerreiro aqui. Aqui ó. Valido. Ok? Então você pode. Ó. Em vez de jogar uma partida rápida. Eu vou jogar contra bot. Então você pode ver aqui ó. Eu vou escolher. Tá vendo? Dificuldade. Difícil. Vou deixar no meio. Ok? E aqui o companheiros pode ser IA. Ou cooperativo. Ou treinamento. Ok? Eu vou deixar cooperativo. Que mesmo se entrar os caras ruins aqui. Dá para. Com esse personagem. Eu carrego e ganho. Entendeu? Então você põe em pronto aqui. Tá? E ele vai estar. Carregando. Enquanto eu carrego aqui. Eu vou mostrar aqui. Onde tem as habilidades. Deixa eu cancelar um pouquinho aqui. Apenas. Habilidades. É assim. Diferente do Dota. O Heroes é assim. Você vai ter do 1 até o 20. Já indo. Entendeu? Quando você chega no level 1. Que é o primeiro level que você vai estar. Ele vai dar a opção de escolher. Quando você escolhe essa. 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 Essa habilidade. Do personagem. Você não volta atrás. Não tem como você diga. Eu. Presa de leão. Que eu vou jogar aqui. Ou aparar. Bloqueia. Ataques. Quando eu escolher um desses aqui. Eu não tenho como voltar atrás. Então sempre a escolha tem que ser bem feita. Depois eu vou fazer uma build. Um vídeo. Explicando. Cada herói. E a melhor build do herói. Tá? Mas por enquanto eu vou mostrar para vocês assim. Do tutorial. Como jogar. Clicou aqui. Escolhi o personagem. Vai ser esse daqui. Bem pronto. Escolhi. Que venham personagens. É. Vou jogar contra bots. Tá? Mais um. Tá no meio aqui. Já são mais inteligentes. E. Jogadores aleatórios. Tá. Tá jogando comigo aqui. E eu te mostro também a escala de levels. É. Como são os jogadores. Jogadores. Como são seis e meio da tarde. Deve ter. Deve entrar alguns. Jogadores. Jogadores. Como eu sempre jogo assim. Por aí que vocês vão ver eu jogando. Heroes. Vai ser. Umas sete horas. Até umas dez. Mais ou menos. Jogadores. Você viu que completou automaticamente ali. Né. Esses aí. São. São jogadores. Como eu. Né. São pessoas. De carne e osso. Ó. Tem uma zagara. Tem um fênix. Né. Que aqui é um assassino. Um especialista. Temos aqui um outro assassino. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. E temos ó. Bom. Aqui são. São levels das pessoas. Tá? Pode perceber aqui ó. Deixa eu tirar um pouquinho. O meu. Minha webcam. Tá bem? Então aqui ó. Eu. Estou no level 698. Té. O. Cautos. O. Rick. O Rick. Tá no level 487. O Fênix. Que é o Rock Cyber. 640. As alusas que suportam. Como eu falei pra vocês. E essa galera especialista. Tá vendo? E vou devoltar minha câmera aqui. Então vai perceber aqui. Que essa barriga aqui ó. É o que tá carregando. O jogo tá. Deixa eu ver se tá aqui ó. Aqui ó. Essa aqui é barrinha aqui ó. Aqui ó. Aqui são personagens tá. Como eu tava falando pra vocês ó. Essa barrinha aqui. Quando completar. O jogo vai dar start tá. E aqui pode ver que todos os jogadores do lado. O oposto do time. Esse time vermelho com o time azul. São. São os bots. Ok? Mas eles estão no level. Do meio. Aqui são as missões tá. Então o mapa. Ele tem. Você vai ter os creeps. Né. Vai defender a line. Você vai ter um. Um. Os heróis mercenários. Você vai ter que matar. E contra. E pegar eles. Eu peguei o. O varian. Que eu vou conseguir matar. Sozinho tá. E trazer pra. Pra line. Esses. 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 Super creeps. Seria assim. Entendeu. Que são especialistas. Que vão estar ajudando a line. Aí o mapa. O mapa. Cada mapa. Tem uma especialidade. Esse mapa aqui é o seguinte. Ele produz. Uma cápsula. Que colete as algivas. E essa algiva. Você joga ela. Entendeu. No mapa. E explode. No lugar que vai ter marcando. A seta. Mas aqui vai ser legal. Vou mostrar pra vocês. Bom. Esse mapa é bem interessante. Espero que o tutorial. Não fique muito longo. Mas acho que vai mais uns. A partida demora mais uns. Dez minutos. A quinze. Algumas. Demoram meia hora. Né. Mas meia. Em média. Uma partida dura aí. Uns 20 minutos. Por partida. Como o pessoal aqui. Não são de leves. Leves baixos. Então. Eles devem estar jogando bem. Entendeu. Leve 28. É um jogador. Já que eu tenho mais experiência. E ele é um suporte. Asa luz aqui. Tá vendo. Isso aqui é asa luz. Opa. Asa luz. Como eu falei. Suporte. Temos aqui. Apagada. Deixa eu ver se vai atrapalhar alguma coisa no mapa aqui. É. Eu aqui não atrapalha nada. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Então eu vou apagar. Seguinte. Aqui. Tá. E aqui. Esses. Símbolos aqui. É o que eu falei pra vocês. Que vai estar. Jogando né. Os mísseis um no outro ali. Deixa eu voltar pra cá. Bom. O que a gente tem aqui. Assim que você entrou no jogo. Tá. Você tem aqui ó. Level 1 né. Todo mundo é level 1. Tá vendo. Todo mundo é level 1. Aqui é o canal de voz. Pode entrar ou não. Eu vou cancelar por enquanto. 4. 3. E aqui eu escolhi a missão. Tá vendo ó. Eu. Como esse Valiant. É forte. Então eu vou jogar assim ó. É passivo. Tá vendo ó. Olha lá. Atingir 50 heróis com ataques básicos. Então eu vou escolher esse aqui tá. Pode ver que eu não posso escolher. Nenhum. Do 4. Do 5. Nada. Só do W1. Então eu escolhi o W1 aqui ó. Escolhi esse. Já não tem mais como trocar tá. Não tem como trocar. Ficou no personagem. Ele volta ali. E aí eu vou tentar atacar o personagem lá. O inimigo tá vendo. Eu tô andando com o mouse. Do lado. Uh. Direito. Tá vendo. A minha. O meu ataque. Ótimo. Já estava ficando chato. Eu tenho essa missão. Esse aqui ó. Ataco ali. Tá vendo. Então esses são os creeps tá. Valeu tá. Esses aqui são os creeps. Então a gente vai ter que estar controlando aqui. E. A ideia é. Destruir. Essas torres. Ok. Essas torres aqui. Ficou sempre ficar atrás do creep tá. Porque ela vai atacar você. E aí você vem aqui. E sai. Como eu matando o Azul no creep né. E sai batendo aqui ó. Ótima cura. Aí eu tô me defendendo um pouquinho aqui. O Azaluz. Ele é um. É um personagem. Suporte como eu falei. Então ele vai. Vai estar me restaurando minha vida toda hora aqui também. Aí esse. Esse muradinho aqui ó. E o Azaluz tem essa magia lá. Você viu né. E aqui. Esse aqui é um. Ele é um guerreiro. Ele é tanque. Aí vem um suporte. Esse aí. O Deca quem é um suporte. Que vai dar vida vida vida. Então o que a gente tem que fazer aqui. Vai ter que atacar o suporte. Para. Que ele vai ficar. Ele vai ficar. Enchendo o saco. E aqui tá o Azaluz. O bom que o Azaluz tá dando. Um guerreiro. Contra o assassino. E contra o suporte aqui. Aí. Aí. Aí eu consegui. Eu tomei esse dano todo aí. Foi o dano das cores tá. Que eu adiantei muito ali. Ó. E eu já desbloquei o outro tá aí. Tá vendo. Ó lá. Daí cima. Level 4. Tá vendo. O que eu vou fazer. Esse cara. Esse personagem aqui. Eu vou usar essa opção aqui ó. Tem duas lâminas. Eu bato mais rápido. Ó. Pode ele tá batendo mais rápido. E como eu tenho que bater. Pra pegar bastante. Aumentar meu dano. Então eu fico aqui brincando. Ai. Vai Azaluz. Me ajuda aí que. Você tá morrendo. Tá morrendo. Aqui. Aí é o seguinte. Tá mal. Se eu tenho sempre a fonte aqui ó. Tá vendo isso aqui ó. Vai restaurar sua vida. Tá vendo ó. Restaurou meu mana. Né. Então você tem a sua base. Toda base vai ter isso aí. Falta esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é. Ah. Primeiro vai e mata o suporte. Já vai pro saco. Aí o guerreiro aqui ó. Tá sem suporte. Ele já começa a ficar mais difícil. Ganhar. Felicência. E Azaluz tá me dando muita força aqui. Tá vendo. Ó. Atualizou. Tá vendo. Eu tenho que vir aqui ó. Tá vendo. Olha o mapa. Tá vendo. Disponível. Já vou pegar isso aqui. Isso aqui. Eu vou jogar lá com. Na letra T. Acho que é. Não. É letra. Onde tá minha letra aqui. Na letra. Pode lançar. Quando quiser. Administrador. Agora vou jogar aqui ó. Ó. Deixa eu jogar isso aqui. Ó. Joguei no meio. Tá vendo ó. Cada mapa é diferente um do outro tá gente. Isso aqui é porque ele. Ele tem que defender a base né. Agora vou jogar aqui ó. E aí vai ter uma porta aqui. Que eu já destruí. Que impede de você ir atrás dele. Ó. Aqui eu já tô na terceira. Tá vendo ó. Level 7. Tá vendo. Ataques básicos. Eu vou tentar usar esses aqui tá. Eu não vou falar muito sobre. Eu não vou falar muito sobre. Agora sim. Tem que ser uns clips certo. Eu vou. Eu vou tá puxando aqui. Pra vocês verem aqui. Deixa eu só mostrar esse cara aqui. E esse chato. Moradinho. Moradinho ele é tancão. Já era a hora. Pronto. Esse aqui é da vida. Já não tem como recuperar a vida. Essa aqui ele pegou do seu próprio. Esse aqui é meu. Tá aqui um x1 aqui ó. Pode ser ele violento. Como eu bato e recupero vida. Esse personagem é muito bom. Esse Varian aqui ó. Pode ver que ó. Eu tô segurando a line aqui inteirinha. Né. E aí tem. No meio. Tá vendo? No meio ali ó. Acho que vai ter um que vai deixar o coraçãozinho. Esse coraçãozinho também recupera a minha vida. É. E aí. A vaga do suporte dele aí. E agora começa a ficar mais... E aí. Que assim seja! A Zaluz telou em cima de mim, entendeu? Aqui é a minha amiga. Quer dizer, meu aliado. Uma olhadinha assim, pô. Aqui, ó. Aqui eu já vou pegar o Creep. Esse Creep aqui... Ele vai estar ajudando a Line Line, entendeu? Esse aqui com a Zaluz aqui, provavelmente eu não fico imune aqui, ó. Isso daqui dá pra gente ficar do quê? Ó, esse aqui vai estar na Line. Ó, vai estar na Line aqui, ó. Esse aqui eu vou segurar a Line ali, porque os meus Creep estar... Indo pra cima ali. Escolha um talento. Escolha um talento, outro talento. Eu tô usando aqui, eu não vou entrar em detalhes o que esse herói faz. Um objetivo. Os Creeps, aí. Tem que fazer um de suicida, mas... Tem que beber pra poder... Toma. Em linha de ogiva completado. Recomenda-se coletar a ogiva. Vamo lá. Por que eu vou deixar as alugas aqui? Menos da alugas, estamos aqui brincando ainda com... Opa! É a ogiva quarta, senão a gente acaba morrendo aqui. Era a hora. Todas as ogivas foram negativas. Deve ser um de... Aqui tá... Vocês estão preocupados com o que acontece. Ele tá com muita... ... ... ... ... ... ... ... ... Ainda consegui matar aqui, né? Esse é o personagem que eu domino bem ele. Mesmo com qualquer vida ali, eu tô tentando uma boa... Mas deixa eu voltar pra lá ainda, né? Que eu tô oposto aqui do que... A pena que eu tô com... Bom, deixa eu voltar ali... Bom, aqui basicamente vocês viram que entenderam, né? Que eu escolhi, ó, tá vendo? Opa! Tá bom! Ó, tá aumentado também, eu nem tô vendo. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou... Como eu tô forte, eu vou só aqui, ó, levar os creeps. Aí, como eu falei pra vocês, né? Eu tô aqui na base, eu voltei, eu apertei o T, tá? O T que me levou pra base. Quando você tá com pouca vida, eu consegui voltar pra base ali, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, tá vendo que no mapa aqui, ó, tá vendo? Tem esses amarelos aqui, ó. Aqui são os boss, os chefes e tal. Quando eu chegar no level 17, eu vou estar bem forte. Eu consigo solar o boss com esse personagem, ó. Escolha o talento. Esse aqui eu consigo me proteger, e quanto mais que eu bato, eu pego no líder, entendeu? Então, basicamente, eu consigo estar... Solando ali, ó. Olha, também os personagens estão lá. Daqui a pouquinho eu volto lá pra matar alguns deles. Uma vitória gloriosa. Ajudar aqui. Aí eu aperto o T, tá vendo? O meu TAB, eu uso o cavalinho, tá vendo? Sem cavalo, eu ando devagar. E com o cavalo que eu só montaria, você anda mais rápido no mapa. E é isso que a gente faz aqui pra... E a minha função aqui é matar os personagens, né? Porque eu posso ser um guerreiro, um assassino, um suporte. O Varian, ele tem essas multifunções, né? É a missão do envio de ojiva. Preparar a coleta. VAMOS QUE VAMOS! Ó, ser cavalo com cavalo, né? Entra, né? E esse boss aqui, quando eu levo 17, eu solo ele sozinho, entendeu? Ainda não vou conseguir solar ele. Porque eu preciso tá... Calma, filho. Calma, calma, calma. Eu vou lá. O cara fica pingando aqui. Eu só quero ver o mundo pegar fogo. Não deixando eles fazerem o mapa lá pra... Daqui a pouquinho eu vou... Porque tem esse game muito importante no mapa também, quando você joga tanqueado. Então agora eu vou começar a tentar matar uns carinha ali, que são em 4, tá vendo? Tentar pegar o suporte. Vem cá, você vai com a dor. Opa, tá na torre. Quase que eu... Eu tenho uma... Uma passiva aqui. Porque se eu brilho, é que eu consigo... Mas eu consigo levar isso aqui rapidinho também, ó. Pra dar no finalzinho, tá vendo? Ó, a vida dela tá bem no finalzinho da torre, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Como eu falei? Eu destruí ali, ó. Tá vendo? Fiquei... Marquei o ponto ali. Hora de escolher um talento. Maravilha! Desculpa a Bastilha. Eu guardo daqui pra fazer... Que assim seja! Vamos levantar as coisas, tá vendo? A justiça não falha! Vou guardando os dois linemen. Já deu a讲. Não pegam Drew Mation. Não pegou assento. Aqui eu guardo!!!!! Ele que eu vou- Só o botão no pauw, aqui tô- Batendo cara, entendeu? Só a Bem-B 뉴스 aqui. Agora Sim! Vou pegar um muradinho aqui e ver se eu pego um dele também. É minha opção de matar aqui, eu já saio matando esse cara tudo aqui. Não pode ir não, filho. Sobrou quem aí? Ninguém, né? Agora vamos bater aqui e arregaçar isso aqui. Bateu essa torre aqui no meio, tá vendo? Acabou o jogo aqui, acervi a torre. Olha o personagem bom. Peguei a line, derrubei as torres. Fui lá, matei os mercenários, matei os heróis. Então foi uma partida boa. Devo perceber que foi porrada, né? E o Fênix que foi MPP. Poderia ser MPP aqui, é só ter ficado na line atacando os carlinhos, entendeu? Isso aqui brincou com esses pontinhos aqui, tá vendo? Vou dar até um pontinho pra ele aqui, tá? Então, minha função foi o quê? Capturei quatro mercenários, entendeu? Aí eu vou sair da partida. Pra entender o que é o XP, né? Onde funciona o XP. Tá vendo? Isso aqui não vai servir quase nada, tá vendo? Preciso de um milhão, né? Então, quer dizer, você tem que subir um pouquinho, né? Quando o personagem tá num level mais baixo, isso que enche rápido. Então, como eu falei pra vocês, vocês estiverem com os amigos aqui, tá vendo? Então você vai estar conseguindo subir o quê? Com mais level. Beleza, gente? Basicamente são isso aqui, tá? Aqui são estatísticas do jogo também, que é interessante, tá? Então você vê aqui, ó. Eu não morri nenhuma vez, tá? Matei três vezes, dei o quê? Dei assistência também três vezes. O dano, tá vendo? Ele deu um pouquinho mais que o dano, porque eu fui o segundo de mais de ter dano, né? E dano de herói, recebi bastante dano também. Então aqui o pessoal morreu com isso aqui, ó. O deck aqui, o suporte deles morreu seis vezes. Aqui é bom você matar o suporte, né? O moradinho sempre tanque, né? Morreu uma vez. E os... A nova e o Falstad aqui, que são os assassinos, não fizeram muita coisa no jogo. Então, sua equipe, tá vendo, ó. Foram 21 vezes que a gente matou contra quatro. Mas tem um replayzinho aqui, um sair, tá vendo? Então basicamente, gente, é esse aqui. Esse é o Heroes, é o tutorial básico, tá? Para os iniciantes aí. É um jogo divertido. E deixe seu comentário aí, quem quiser depois aí, tá julgado? Ah, Dan, eu quero jogar um pouquinho, mas eu tô level zero. Me adiciona. Eu jogo com vocês aqui. Eu ponho contra os botes aqui, a gente joga aqui. Pra você pegar a manha, o macete, depois a gente formou um time. Porque eu tô jogando sozinho há muito tempo. Os amigos não jogam. Meus amigos jogam tudo Dota. Falou, pessoal. Até mais aí. Opa, bati aqui. Até mais. Deixa o seu likezinho aí, seu joinha aí. E espero que tenham gostado do vídeo aí. Ficou um pouco longo, mas é um tutorial. Nem sempre. E eu falo rápido. Eu tô tentando falar rápido. Poder falar. O vídeo não ficar longo. Mas é isso aí, pessoal. Até mais. Valeu aí. Um abraço pra todo mundo aí.